Eu tô sentindo, me apaixonei, já me esqueci até dos ex Pode parecer besteira, mas eu acho que chegou a minha vez Quero ser o motivo desse sorrisão, acordar do seu lado, aliança na mão Tô a fim de você, já deu pra entender Eu tô querendo um amor pra chamar de meu amor Tô querendo aquele toque que arrepia a pele E uns beijão que a gente não esquece Eu tô querendo um amor pra chamar de meu amor Tô querendo aquele toque que arrepia a pele E uns beijão que a gente não esquece E aí